O Doiá, o Dociaba, o Sr. Genilso, filho de pai, Orixá Xangu. Estamos assim, vamos editar assim, mais um vídeo de Ecos de Aruanda. Semente e pontos de reflexão diária. E hoje será assim a reflexão de Mamãe Manjá. Edição extra, sim, edição especial 2, semente e pontos de reflexão diária. A edição assim é do dia 18 de outubro de 2015. Peço a licença assim, vou fazer a leitura e depois uma breve reflexão. Então vou ler assim, o que já foi ditado. E eu agradeço as graças, as luzes vibratórias do alto assim, que me concede essa licença. Para poder fazer assim o escrevedor, mensagens assim codificadas, em forma de vibrações. Nas águas da vida, o mundo, as pessoas, tentam plantar o medo, a insegurança, a incerteza e suas certezas que servem para elas e algumas pessoas. Saibamos de uma coisa, podemos tudo, se na fé, nas águas da vida, soubermos lidar com a certeza da fé, sem fagulhas de medos, inseguranças, incertezas, e de pessoas cheias de certezas e verdades que para elas servem, mas para os outros não. O pensamento deve irradiar a coragem de vencer. Axé, Axé nas águas de Mamãe e Manjá, que vibra também como Nossa Senhora da Cabeça. Pede licença assim, é apenas assim a questão do secretismo? Isso. E que é uma energia vibratória, vem com uma roupagem diferente, mas é a mesma energia vibratória. Então, pedindo a licença assim, vamos fazer uma breve reflexão. Cada um segue o seu caminho, cada um segue as suas convicções, aquilo que lhe agrada. Se formos em alguns lugares, algumas igrejas, peço licença para você refletir assim, as pessoas se sentirão bem, terão aquela paz interior. Aí você pergunta por que cada um? São várias religiões, até mesmo subdivisões delas. desde o cristianismo, por exemplo, né? Muitos falam de catolicismo, falam de evangélicos, e aí vai seguindo assim, uma série de caminhos, né? Que cada um vai buscar a sua resposta, isso, e a sua forma de entender as coisas. A pessoa se sente bem, é um bem-estar, faz bem aquilo, tem uma boa energia. Aí a gente pergunta por que? Porque tudo aquilo que a pessoa segue na sua vida, dentro daquele patamar energético, está atingindo o seu coração e respondendo aos seus anseios e inspirações, mas naquela vibração que ela mesmo tem na própria vida. a medida que a pessoa vai evoluindo, 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 ela vai entendendo a fé do outro e respeitando a fé do outro, o caminho do outro, não é? Ela pode ter a sua convicção, mas ela respeita o outro também, dentro da vibração dele. Não acusa, você sabe menos, você não sabe de nada, você está errado, Deus não quer isso para você, você tem que ser assim, você tem que ser assado e assim por diante. Então, para poder realmente se preencher da fé, temos que se esvaziar de nós mesmos, temos que se esvaziar de nós mesmos, na certeza dessa luz, e quando chega-se ao apogeu dessa luz, ao clímax, ao âmago dela, nós vamos aprendendo a ver o outro, a enxergar o outro, não como obstáculo, não como algo errado, não como coisa do veneno, do satanás, etc. Todo o templo é sagrado, todo o templo é sagrado, e ainda que esteja em condições de baixas vibrações, é sagrado do mesmo jeito. Se a fé realmente vibra como luz alta, a pessoa vai entender o caminho do outro e vai amar o outro. Ah, mas o outro fez isso e isso para mim, você se cabe e guarde para você, não vá passando essa erva daninha para o outro, para o outro e para o outro. Ó, fulano não presta, cicrano é assim, beltrano é assim, vai levando os problemas e isso vai passando, passando, passando. Algo que é perigoso. Então, ainda que você fale assim, olha, a pessoa fez isso para mim, você guarda para você, não vai passando adiante, porque é feio. E isso contradiz o amor e a luz da fé. Porque o amor e a luz da fé faz oração para aquela pessoa, entrega para Deus que seja feito melhor. E o próprio Deus irá se encarregar. Agora, quando a pessoa toma a medida de fazer tudo com as suas mãos, ela está querendo ser Deus e falar assim, o que eu quero vai ser e acabou. Quero falar assim, Deus não prepara isso para você, Deus prepara outra coisa. Nesse preparar outra coisa, ela já está querendo impor o seu ser Deus. Isso é um perigo. Então, que mamãe em Manjá, ilumine o nosso catuê para saber lidar com toda a ignorância, toda a fagúbia, todos os problemas, todos os tipos de vibrações, sempre na luz vibratória do amor. Isso. Hoje, dia 18 de outubro de 2015, isso que nas águas da vida, mamãe em Manjá, isso nos ajude, na nossa cabeça, a se orientar, para mandar as coisas ruins para longe assim, isso, e trazer as coisas boas para a vida, como forma de energia, para sabermos lidar e não trazermos assim os problemas, não é? Que a gente tenha capacidade de saber lidar com isso. O doia, o doce aba, mamãe em Manjá, isso, pedindo ao seu filho Ogum, para abrir caminhos na luz de fé, para filhos de fé, filhos de Eruanda, filhos do Axé, isso, Motumbá, Axé, um grande abraço, Ednilson, filho de Xangô, pedindo licença, Pai Oxalá, isso, e pedindo a proteção de Arcanjo São Miguel, e isso, agradece a Eruanda pelas luzes vibratórias, isso, para lidar assim com as coisas, e passo a passo, e vem sendo assim, e se passando essa luz de amor que sempre tenho no meu coração, em luz de personalidade, isso, que a Eruanda se reconhece com toda a humildade, não é arrogância nem prepotência. Obrigado, Axé.